Custa uma fortuna construir um carro de Fórmula 1 e o grosso do valor nem está nas peças, e sim no tanto que você gasta para desenvolver o bendito do carro. Logo, ninguém seria louco de investir tanta grana e tanto tempo se não fosse para correr, certo? Ao longo da história foram várias as vezes em que uma equipe fez tudo, ou quase tudo, para colocar um carro na pista e ele nunca chegou a disputar um grande prêmio. E olha que alguns dessa nossa lista chegaram bem perto. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash & Gold, 10 casos curiosos de carros prontos que não disputaram uma corridinha sequer. Vamos lá! A lista é vasta e eu peguei os mais divertidos, fracassados e até os menos conhecidos para te surpreender e ficar mais divertido. E o primeiro é... Nós já falamos aqui de carros de 6 rodas, como por exemplo a Tyrrell P34, que aliás, eu vi de perto lá em Imola. E ela vai aparecer aqui no episódio sobre o Minardi Day. Sabe aquele dia que você não espera que mais nada de incrível vai acontecer? Tcharam! Olha isso, a P34, a Tyrrell, de 6 rodas. Sabe quem é o dono dela? Acabei de perguntar. Pierre Luigi Martini. Mas olha esse carro, meu. Eu só achei que ia vender de brinquedo na história. Meu Deus do céu. Olha a minha cara de trouxa dando risada aqui. Essa solução criativa de extrapolar os limites das 4 rodas foi tentada, além da Tyrrell, pela Williams e também pela Marche. Mas coube a Ferrari, quem diria, pensar mais fora da caixa do que a galera que já estava inovando. Conheça a Ferrari 312 T6. Num conceito diferente dos demais, a Ferrari vinha para a pista com 4 rodas atrás e 2 na frente. A intenção, igualmente aos caminhões que a gente vê na estrada, era aumentar a tração na traseira. E num carro de corrida isso é muito importante para a saída de curva. O projeto foi a pista uma vez com Carlos Reutemann em Fiorano. Loli, o argentino, acabou batendo o carro em poucas voltas e depois que a equipe reparou os danos, conseguiu dar 12 giros. Antes da traseira pegar fogo por suspeitas de problemas na refrigeração, já que os dutos de freio não davam conta da carga necessária para parar todo aquele conjunto na traseira. Tratava-se também apenas de um conceito, já que aquele carro, daquela forma, nunca poderia ir para a pista, já que excedia a largura máxima. Desnecessário dizer que Reutemann detestou a experiência e o carro jamais foi visto no grid. Mas a Ferrari experimentou. A Lotus 88 era uma ideia inovadora da era do efeito solo. Tony Rudd e Peter Wright, trabalhando sob o comando de Colin Chapman, já tinham concebido os vencedores Lotus 78 e 79, que tinham revolucionado a Fórmula 1 com o chamado efeito solo. Quando então eles aparecem com um projeto destinado a maximizar a ideia. O Lotus 88. O carro tinha um sistema engenhoso de um chassi dentro do outro, como se fosse uma matriósca ou uma boneca russa. O chassi de dentro era o carro propriamente dito, conectado a toda a estrutura e as rodas. E o de cima flutuava por meio de um engenhoso sistema de molas que carregaria os túneis de Venturi por baixo. E o conceito deu muito certo. O carro gerava tanto downforce que, igualmente a outros de sua era, dispensava a asa dianteira. Os pilotos do time então, Hélio de Angeles e Nigel Mansell, gostaram do que viram. Mas, quando viram a trapizonga, as demais equipes resolveram protestar. Quase todas elas, alegando que o carro era ilegal por conter dispositivos aerodinâmicos móveis. A FIA também não gostou nada e a Lotus insistia em correr com o carro. Então, a federação ameaça transformar o grande prêmio da Inglaterra daquele ano numa prova extra-campeonato. O que ferraria com os interesses de dois terços das equipes no grid, inclusive a Lotus. Com isso, Chapman teve que recuar e o carro nunca disputou uma corridazinha sequer. Mas é até hoje considerado um carro revolucionário. Talvez até demais. O Lola T9530 foi o carro da campanha de testes da Lola entre 1994 e 1995, antes de ela entrar na Fórmula 1. O projeto original deles era de entrar na Fórmula 1 em 1998. E eles vinham fazendo a coisa bonitinho, passo por passo, e chamaram Alan Mcnish para os testes. Mas então, o patrocinador Master, que viria a ser a Mastercar, avisa. Só vai rolar o patrocínio se a gente entrar um ano antes do planejado. Não ia ser mais em 1998, e sim em 1997. Se já não é fácil começar na Fórmula 1 dentro do planejado, imagina um ano antes. O fiasco seria retumbante, duraria apenas uma corrida, na verdade um treino livre. E os carros tomavam de 11 a 12 segundos por volta, o que faz com que a Mastercar pule fora para não passar vergonha. Com isso, o T9730 só andou nos treinos livres para o grande prêmio da Austrália de 1997. E o modelo 9530, que foi usado na campanha de testes, só fez os testes. A Danse é uma equipe de corridas francesa muito conhecida na Europa. Correram na Fórmula 3000, na GP2, fazem a Fórmula 2 hoje em dia, já passaram pela Fórmula E, pelo FIA GT, pela Endurance GP3, etc. Ou seja, uma equipe de corridas, não apenas de uma categoria só. E em 95, cogitaram seriamente construir um projeto e entrar na Fórmula 1. Era o GD01, construído ao longo de 1994. Faltava, entretanto, patrocínio, já que a França já tinha duas equipes no grid, a Ligier e a La Rousse. Sem grana, eles não tinham como entrar na Fórmula 1 e tinham dúvidas sobre o que fazer com o carro. Quando são procurados por Gerrard La Rousse, da equipe que levava seu sobrenome, interessado em comprar o projeto. Isso porque ele não tinha grana para fazer um carro novo para a temporada de 95. E com medo de entregar o projeto e nunca ver a cor do dinheiro, os donos da Danse oferecem um acordo. A gente passa o carro, mas fica com uma parte da equipe. O que o dono do time não concorda e acaba não havendo acordo. O carro chegou a ser testado por três pilotos, Jan Lammers, Henrique Coma e Emanuel Kolar. E era evidente que para correr na Fórmula 1 teria que ser atualizado e desenvolvido, ainda mais com a regra dos 107% que entraria em vigor em 96. Com isso, e não achando alguém para bancar a aventura, os donos perdem o prazo de inscrição para 96. E o plano passa a ser, então, correr em 97. Mas com a falência da Lola, da Forte Corse, da Sintec e da Pacific, acaba ficando evidente que o buraco da Fórmula 1 era muito mais profundo do que eles imaginavam em termos de grana. E que aquele projeto de 94 já estaria obsoleto demais em 97. E aí, eles acabam desistindo. O que nos leva ao... O Domi F-105 fez parte da empreitada da fabricante japonesa de entrar na Fórmula 1. E os donos da Domi contrataram para tocar o projeto o ex-diretor de performance da Minardi, Tadashi Sasaki. Que, dadas as suas conexões, consegue adquirir peças usadas pela Minardi com a fabricante europeia X-Track. Dentre as peças vieram caixas de câmbio que tinham antes sido instaladas no GD-01 da Danz. Que também nunca viu a cor de uma pista de Fórmula 1 em final de semana de grande prêmio. O motor seria um mug em Honda, o que de cara deu faísca para boatos de que a equipe, na verdade, era uma fachada para a Honda manter um pé na Fórmula 1. Já viu esse filme, né? Quantas vezes a Honda saiu e voltou. Os boatos aumentam quando ao lado de Marco Apicella, aquele da carreira de 700 metros, a equipe contrata o piloto Shinji Nakano, um proteger da Honda e Naoki Hattori. O carro chega a andar mil quilômetros e, segundo a avaliação do Apicella, tinha tendência a sair de traseira na entrada das curvas e de frente na saída, e que era ruim também de freada. Durante um teste em Suzuka, o carro tem um vazamento de óleo, pega fogo e fica seriamente danificado. Parte do plano era estabelecer uma base na Europa para testar em várias pistas, mas por falta de fundos, isso nunca chegaria a acontecer. Mas antes de puxar o projeto da tomada, eles chegam a fazer testes depois do grande prêmio do Japão de 96. E o carro acaba registrando tempos 8 segundos mais lentos do que o pole no final de semana. E 3 décimos pior do que o 107%. Embora na época a pofoca fosse de que se o carro tivesse nas mãos de pilotos melhores, provavelmente passaria desse limite da degola. Esse é provavelmente o mais normal dos carros dessa lista. O RA099 parecia um projeto promissor, feito por gente qualificada e que andou em diversas pistas da Europa, marcando tempos competitivos para andar pelo menos no meio do pelotão. Na época, testava-se muito durante a temporada e a Honda ia seguindo os testes das demais equipes e andando no meio. E fazia, nessas ocasiões, bons tempos. Mas quis o destino que o diretor técnico Harvey Postelfeit, com passagens pela Ferrari e pela Tyrrell, morresse durante um teste com um infarto fulminante em Jerez de la Frontera. Com isso, a Honda acabaria preferindo manter um pé em cada canoa na Fórmula 1 com equipes existentes, a Jordan e a B.A.R. Até decidir adquirir essa última que viraria sua equipe de fábrica em 2004, que ela entrega para a Ross Brown no final de 2008, para decidir voltar para a Fórmula 1 com a McLaren em 2015, sair em 2021, mas não saiu também e continua agora, e voltará com a Aston Martin de cabeça em 2026. Honda sendo Honda. Em 2009, a Toyota mandou avisar que estava puxando o carro da Fórmula 1. Trocadilha infame. Estava caindo fora. Eles já tinham gastado uma soma assombrosa na Fórmula 1. Entraram para valer em 2002, mas desde 1999 vinham com o projeto, construindo uma fábrica do zero. Inclusive desse e outros fracassos de fabricantes na Fórmula 1, eu já contei nesse vídeo, o link na descrição. Apavorada com a crise financeira do Subprime, eles resolvem encerrar seu programa na Fórmula 1 para dar satisfação ao mercado financeiro e aos seus acionistas. Justo no ano em que eles fizeram um carro capaz de vencer corrida. Não venceu, mas era capaz. Só que no meio de 2009, o carro de 2010 estava pronto e não havia o que fazer com ele. Com a Toyota fora, várias equipes do grid e de fora dele queriam comprar o projeto para entender o que os japoneses estavam fazendo. Já que, como eu falei, o carro de 2009 era bom. No fim, nenhum negócio deu certo, ninguém acabou comprando e eles acabam passando o carro para a Pirelli, que usaria ele para testar novos pneus. Mas depois nem isso foi adiante e a Pirelli acabou preferindo fazer os testes com o carro de 2009, também da Toyota, pelas mãos de Nick Heidfeld e Lucas de Graça. A maioria desses carros, não todos, eram projetos claramente nascidos para morrer na praia embora a galera não admitisse na época. Mas nem todos, especialmente esse aqui. Porque veio de uma equipe no auge do seu poderio técnico e financeiro, a McLaren Mercedes do começo dos anos 2000 e saído de uma mente brilhante, Adrian Newey. O MP4 18 era o grande trunfo da McLaren para deixar de levar uma surra da Ferrari de Rory Byrne e Ross Brown. Newey sentou e desenhou um carro extremo. E extremo que era, o carro demorou para ficar pronto. Não querendo sacrificar o desenvolvimento e sabendo que para bater a Ferrari ele precisaria trabalhar mais, a equipe decide então dar mais tempo ao seu diretor técnico. O plano era prorrogar a vida do problemático carro de 2002, o MP4 17, que deu muitos problemas para eles, começar com ele a temporada de 2003, enquanto o MP4 18 estava no forno. Neil Oatley, homem por trás do MP4 5, 5B e MP4 6, 89, 90 e 91, que deram inclusive dois títulos e um vice ao Senna, era o cara responsável por cuidar desse interim, desse carro desenvolvido, que ganhou o nome de MP4 17D. Ironicamente, a McLaren começa o ano então com o 17D e vence na abertura em Melbourne com o Coulter levando a vitória. Seria inclusive a última da sua carreira. A imprensa começa então a questionar a Rondini sobre quando aquele carro que todo mundo imaginava seria espetacular, apareceria. E ele diz que só na metade da temporada. A Ferrari estreia a F2003GA em Barcelona e os pilotos da McLaren ficam incomodados com a possibilidade de tomar um passeio. Quando finalmente aparece, de fato, era um desenho muito arrojado. Um nariz alongado que apontava fortemente para baixo, sidepods super compactos, escapamentos fazendo às vezes de um difusor soprado e a traseira super apertada para otimizar a aerodinâmica. Fazendo os primeiros testes, problemas de superaquecimento vindo justamente dessa traseira muito compacta. O motor novo da Mercedes precisava de muito ar para refrigeração e arrefecimento. E as partes muito bem empacotadas de Newey não ajudavam isso. O problema era tão crônico que a McLaren deixava mecânicos com extintores de plantão porque o carro chegava quente da pista e sem vento tinha uma tendência a pegar fogo na traseira. Quando então, em Jerez, durante um teste, Alexander Wur sofre uma batida muito forte causada depois descobriu-se por uma delaminação da fibra de carbono do assoalho devido ao calor. A fibra de carbono se desfazia e o assoalho estolava e aí já era. Em outro acidente fortíssimo dessa vez em Barcelona, Raikkonen deu PT num chassi e desceu do carro dando pinta de que não queria mais andar com ele. Com muitos problemas, Newey acaba concluindo que a solução seria redesenhar o chassi inteiro, algo que leva tempo demais para ser feito durante a temporada. E no fim, o MP4-18 acabaria sendo deixado de lado com o filho que não vingou de Adrian Newey. E uma bônus track para você que ficou até o final. Eu falei que eram carros de Fórmula 1, mas e se eu te der uma Ferrari que foi construída para correr na Indy? Oi? Segura essa. Em 74 anos de Fórmula 1, as ameaças da Ferrari de sair quando algo não lhe agrada são parte integrante da história, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. E aí, em 1986, quando se discutia o final da era turbo e a chegada dos aspirados em 89, a FIA pretendia que fossem todos V8. Enzo, um amante dos V12, não gostou nada e ameaçou sair. A FIA e a Focca não deram muita trela porque não era a primeira vez que o Enzo fazia isso. Só que para dar mais crédito ao seu blefe, a Ferrari chama Bobby Reihau, que corria na equipe True Sports nos Estados Unidos para dar uma consultoria técnica. Mas em vez de ficar fechado aqui dentro do estúdio falando sobre o carro, que tal se a gente venha ali de perto? Como quase todo museu, a coleção aqui é volante, ela vai rodando. E a gente tem um sortido bem interessante de carros aqui. Hum, que eu só achei que viria em carrinhos na vida. A 330 P4, uma preciosidade. Mas também um carro que nunca correu uma corrida sequer, só que é objeto de lenda, né? A Ferrari que correria na Indy. Seu nome é Ferrari 637 e foi feita mais uma vez naqueles cabos de guerra entre o Enzo Ferrari e a própria Ferrari contra a FIA, quando eles resolveram proibir motores V12 para a nova era aspirada que viria a partir de 1989. E aí, para fazer pressão e mostrar que seu blefe era real, o Enzo chama o pessoal da equipe True Sports da Indy, onde corria o Bobby Reihau, e absorve a tecnologia de um chassi deles aqui em Maranello. O pessoal, inclusive, veio dos Estados Unidos para cá e o Alboreto andou com o carro original. True Sports, onde também trabalhou o Adrian Newell. Então, podemos dizer que o sonho da Ferrari de ter o Adrian Newell acabou meio que indiretamente acontecendo nos anos 80, quando ele não era tudo isso ainda. E Reihau faz um teste enfiorando, passando depois o carro para a Michele Alboreto. O chassi fica por lá e a Ferrari faz engenharia reversa para aprender o que precisava. Depois de meses, surge a F637, prontinha para correr na Indy, e os italianos começam a testar o carro, dessa vez sem esconder, para mandar o recado. A FIA, então, acaba recuando e atendendo a uma pressão da Ferrari, como de costume, e autorizando que motores V10 e V12 também sejam usados na era aspirada da Fórmula 1, que começaria em 1989 e iria até 2013. Conhecia todos esses? Deixei algum de fora? A gente pode fazer outros. Esse foi, então, mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui nos próximos vídeos e lá no Instagram, Twitter, TikTok, Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. Se você quiser apoiar o projeto desse canal, de fazer vídeo de Fórmula 1, contar essas histórias interessantes e trazer informação sempre de qualidade pra vocês, clique no botão aderir ou seja membro, os links estão lá embaixo na descrição, e a gente precisa muito do seu apoio pra poder seguir com esse trabalho. É só com o importantíssimo apoio dos assinantes que a gente pode, por exemplo, fazer uma viagem como essa que eu fiz em agosto, prolongando umas férias pra ficar 8 dias a mais só fazendo conteúdo pro canal. São três planos, Paddock Pass, Lawrence Stroll e Superlicença, e todos eles têm benefícios. Todo mundo vê os vídeos em Premiere e tem prioridade de resposta nas lives, todo mundo concorre a brindes. E pra galera do Paddock Pass e do Lawrence Stroll, tem ainda um grupo de WhatsApp comigo com o Houston com 170 e tantos demais, onde a gente fala de games, corridas, kart, carros, viagens, e eu solto conteúdos exclusivos pra eles por lá. Mas se você não puder ou não quiser assinar, não tem problema, mas eu te peço então, deixa o like, que o like é de graça, não custa nada. Então valeu e aquele abraço. Obrigado. Obrigado.